Arquiteta, né? A arquiteta pica, que trampa muito bem, e foi falar, pô, e a sobra do governo? Aí, pô, ela não entendeu nada, né? Aí eu tive que explicar, rapaziada, isso aqui, mano, foi porque aconteceu tal coisa, mas é porque a tropinha do mal não perdoa ninguém, né, velho? Casada? Olha, o sogro mesmo, você é casada. Gente, de novo, deixa eu contar outra história de carência pra vocês. Pelo amor de Deus. Deixa ela contar a vida dela, vai que ela encontrou o amor da vida dela aqui. Isso, gente. Aqui, tudo bem? Tem, 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 é só a tropa pronta pra família aí, velho. Vai, fale a história. Ah, eu contei uma história, fez um dia, deixa eu pensar qual é a outra. Posso contar de hoje? Pode. Do jogo? Não. Não, mas por dentro ela quer. Não, não, não quer. Não, ela vai te contar, não vai te contar. Mas ela me fez ver de outra forma. Da forma correta. Ela me fez de uma forma correta. Que é o que é. Rapaziada, é porque é o seguinte, eu, mano, eu, sendo sincero, né, eu sou o cara que passa a visão pra minha mãe do lado dos camaradas, do lado dos homens. Eu explico pra ela, tipo, como que é o papo, tá ligado? Como é que funciona a mente da lenda. E aí eu já tenho que mandar o papo, né? Só que agora, eu já tô lançando pra ela um papo mais, tipo assim, doce, pra ela explicar, tipo um gospel girl. Ah, acho. Eu chego pra ela contando, explicando um pouco mais sobre a vida, entendeu? Pra ela não fazer, opa, será que é assim que os homens pensam? Então vai. Entendeu? Porque agora chegou a hora que o filho tem que ajudar a mãe, né, mãe? Pois é, é isso mesmo. Fale. Conta-se mais ou menos só. Conta favorecendo muito o meu lado, que eu já tô começando a chorar. Existe uma pessoa que vamos... Não, não, pera. Vamos dar o nome fictício. Nome fictício. É, é isso. Põe o nome fictício. Existe o... É... Chimbinha. Não, calma. Calma. Vou explicar então a história e aí vocês falam o que vocês acham da história. Vamos contar desde o começo? Chimbinha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, só sem muita história. Vou explicar. O que acontece, rapaziada? Direito, tá, meu filho? Vou explicar direito, mas aí vocês opinam o que vocês acham que tá acontecendo. Mas você sabe que ele vai inventar um pouco. Vai aumentar. Vamos. Vocês tão acabando com o meu filme. Não, vá, inventem. Pessoal, é o seguinte. Suponhamos, né, que você... Se você for homem, você é homem. E se você for mulher, você é a mulher da relação, né? E aí você mora longe, né? Vocês não conseguem se encontrar sempre. E... Chega uma notícia, né? Vou aí te ver. Suponhamos que você tá se relacionando com a pessoa lá do outro lado do Brasil. Tá. Vou aí te ver. Aí. Mas não é assim. Vou aí te ver. Aí, calma, vou terminar. Porque eu tô tentando explicar as palavras lindas. Não, mas você tá falando do seu jeito. Aí veio a mãe. Foi de ver, não. Veio a mãe pro filho e falou, filho, olha que lindo. Vai vir me ver. Não, foi isso. Gente, não é isso. Não. A história, na verdade, é o contrário. Eu até falei com você, não foi? Foi. Contou de outro jeito. Ah, não sei. Vai, continua. Tá vendo? Você fala do seu jeito, Nora. Vou explicar do meu. Vou explicar do meu. Aí falou, filho, olha que lindo. Vai vir me ver. Aí eu, né, malandrão, que ó, pronto pro aço. Já falei, vai vir te ver, como assim? Como é que funciona esse negócio de vai vir te ver? Olha lá, vai vir me ver, tal. Tô em São Paulo. Não é sempre que, né? Então, assim, agora vai poder vir aqui me ver em São Paulo. Falei, pô, tá dando a vida, né? Que romântico, que lindo. Quase caiu uma lágrima aqui, né? Ela, pois é, vida. Vai vir quando, mãe? Quarta-feira ele chega aí. Falei, foda, top. Amanhã, né? Não, não. Quarta que vem. Coitado. Aí eu já comecei, né? Pô, normalmente a pessoa programa a data, tipo, quais vão ser os dias tops pra ver, né? Quarta que vem. Inclusive, é... Você vai ver o jogo do galo? Aí eu, minha mãe, querendo saber de futebol? Falei, amanhã acho que eu vou, por quê? Esse galo e palmeiras aí, você não consegue chamar seu amigo Índrios? Ah! Consegui quatro ingressos, não? Como que é o nome dele? Índrios! Índrios! Consegui quatro ingressos, não, pra mamãe? Aí eu não sabia. Quatro ingressos pra mamãe. Aí eu falei assim, ô mãe, peraí, 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 peraí. Você quer que eu peça o Índrique? Índrique. Pra falar que mamãe quer ir ver o jogo do galo? Minha mãe é cruzeirense. E é? Quer ir ver o jogo do galo e ainda quer quatro ingressos? Como que eu vou falar isso? Pô, cara, o cara vai mandar, ô irmão, faz o seguinte, vai à merda, pô. Aí eu falei assim, mãe, como assim você tá querendo ir pro jogo? Tá querendo, ele vai vir pra... Não tem muita informação, não? Aí ela falou assim, não, porque coincidiu dele, na mesma data de querer vir me ver, tem Libertadores, Galo e Palmeiras. Qual que é a chance do cara vir? Porque ele é louco pelo galo, tá louco pra ver o time jogar na Libertadores contra o Palmeiras, e aproveitou e quer ver mamãe. Filho, eu acho que tem razão. Mas aí agora eu vou dar a minha opinião. Eu sou homem e eu entendo a parada. O cara tá vindo pra ver Libertadores e vai aproveitar e ver mamãe. Sabe por quê? Porque o filhinho não deixa o cara vir visitar mamãe em outros momentos, ele tá dando uma desculpa pra vir ver ela. E por quê? Porque hoje é quarta-feira e hoje tem jogo do galo lá no Ceone, lá em BH. Ele quer vir assistir em São Paulo pra dar um migué de ver ela. Aê! Ninguém tá dando migué pra ver ela, não. Ninguém tá dando migué pra ver ela. Vamos nos unir, por favor. Rapaziada, homens. Rapaziada, homens. Rapaziada, homens. Ele não tá dando migué pra vir ver mamãe. Ele quer ver o jogo do Palmeiras com o galo, né? Mas tá vindo hoje lá, por que ele não assiste lá? O jogo de lá, ida, que é volta, Libertadores, o galo só tá tomando taca. Ida, e qual que é? Galera, o galo não tá ganhando? Se o atleticano é duro. Se o galo passar, o cara vai vir mordendo. Mas ele já tá dando migué de querer vir ver ela. Você ainda não entendeu? Não. Ah, então tá certo. Qual era o migué que você dava pra ir lá pra casa da Láudia? Aê! Ponto pra dar a Thay na costa. Aê, gente, por favor. Rapaziada, homens. Alguém me ajuda a explicar. Mulheres, vamos nos unir. Eu prefiro pensar assim, porque eu sei que ele gosta dela. Ah, que bom. Ele gosta, tudo bem, a gente não tá falando isso. Eu tô falando o quê? O cara, ele podia ter falado assim, pô, vou aí na sexta, vou no domingo. Ele tá vindo na quarta, no dia do jogo do galo. Não tá estranha essa história? Mas ele não pode ficar... E você, ele deixaria ele vir outro momento? Você faria isso? A Thay na nem torce pra time nenhum. Você entendeu o que eu quis dizer. Não, mas você, quando a amiga é pra ir lá pra casa. Ah, isso. Ele juntou todas as paixões. Tudo bem, eu entendi. Ai, gente, eu adoro isso. Sim, é verdade. Então, entenda o que eu tô falando. Eu acho que é muito mais fácil falar assim, pô, tô indo aí, vou aproveitar, que eu vou ver o jogo do galão, e vou ir te ver também. Isso é lindo. Agora não vem com papinho pra cima de mim, de tipo, quero ir te ver e vou aproveitar e ver o galo. Não vai aproveitar e jogar. Ele quer ver o galo. O galo é duro. Mas ele não vai assistir já o galo lá e vai estar aqui. Eu acho que é isso, né, gente? Não sei. Aí a bicha fica no meio desse tiroteio. O filho dá uns conselhos. Que ele não quer que a mãe se relacione com ninguém, que a real é essa. Que ele tem ciúmes. Aí ele dá esses conselhos. Não, não, não. É assim. Vitor não quer que a mamãe não se relacione com ninguém, não. Vitor preza por mamãe. Cuido e eu passo a visão pra ela do que eu sei. Eu tenho experiência, eu sou homem, eu sei como é que um cara pensa. Sabe quando o tempo... Então, eu quero proteger minha mãe da vida. Não vou colocar minha mãe pra vida e falar, aí mãe, vai viver a vida e já era. Claro que sim. Porque minha mãe... Se eu ver minha mãe sofrer... Acabou. Eu sei. Tá entendendo? Esse é o medo dele. Esse é o medo dele. Então, assim, se vai, vai com cuidado. Tá entendendo? Mas esse cuidado já tá quase três anos. Não, mas minha mãe também me criou com muito cuidadinho pra achar minha pessoa certa. Tanto que hoje eu tô aqui no colo dela. Você não tá me entendendo? Ah, você viu? Não entendi. Eu tô certa. Ah, é? Ah, gente. Tá entendendo? Só que faz três anos já nesse rolê. Não, mas então tem que ir devagar. Devagar parando, menino? Que lentidão é? O camarada vai vir aqui pra casa fazer o quê? Bater obra? Não tem nada aqui. Seria bom. Se ele vir, eu vou ajudar. Se ele vir, vai ajudar. Vai ajudar. Se for pra vir aqui pra casa... Ah, meu amigo. Rapaziada, não é assim, mano. A vida não é um morango do lado de cá. Pra pisar em cotia, tem que vir com o pé fofo. Ele ganhou ponto porque ele é atleticano. Ah, já bom, já bom. Porque o atleticano, ele já vem de uma vida sofrida. Agora, a parada é... Não vem comigo, ézinho e papinho. Porque foi assim que você veio pro papo pra mim hoje. Fala a verdade. Minha mãe veio assim, ai, Vitor. Mas é porque você, filho, é esse jeitinho dele. Eu fico, você não aceita, né, senhora? Não aceita. Aí eu tenho que saber como que eu chego perto, porque senão eu me põe pra fora de casa. Você pode. Não é bobo. Não pode mesmo. Não, não é doido? Mas enquanto a mamãe vive embaixo do meu teto. Cara, enfim, essa é a história, galera. O que vocês acham disso tudo, mano? Eu não falo não porque eu tô querendo a gata. Eu acho que ele quer ver as paixões dele e tá certo mesmo. Ele tá dando a migué pra vir ver ela. E arrasou. Eu iria ir a jantar. Pois tá certo, vamos assistir jogo, vamos jantar depois. Vamos dar um rolê, vamos pra Avenui, vamos namorar. E é isso. E é isso. Pronto. Obrigada, gente. Deixa eu ver o seu. Sim, mas não é isso não, menino. É isso. Eu concordo com você aí. Você concorda? Concordo. Lá. Né? Aqui. Ô, mãe, quando eu era mais novo, você deixava eu levar a mulher pra dentro de casa? Nunca, jamais. Graças a Deus. Pois te diga que mamãe vai trazer homem. É tipo, ó, menino, você conversa direto com a sua mãe, não é assim que funciona, não. Não, não é assim, não. Esse é um não é exceção, é. Pessoal, é o seguinte, é o seguinte. Aqui em casa, não. Foi. Foi, mas aí é outra parada. Qual que é a outra parada? Que é aqui, né? Ah, que é aqui como? Namorou, né? Não, mas você já não chegou lá, como é que eu vou te explicar? Eu já, tipo assim, já sabia que ia dar super certo? É, não, foi outra parada. Não, e quando conhecemos. É isso. Então vai ter que vir apresentar. É isso. Eu vou estar bem aqui na minha cadeirinha, assim, ó. É, nossa. Você fez minha. Aí vai trazer o evid... Opa. Ai, Nora. Mentira, ele troca bom papo. Isso, gente. Eu acho que ele... Vocês acham que esse menino vai tratar uma pessoa assim mesmo? Nunca. Nunca. Qual foi o melhor lateral direito que o Galo já teve? Ah, tá vendo? Tem lateral direito sim. Eu falei isso e todo mundo disse que eu tava errada. Teve, teve. Então tá, vocês tão vendo, né, gente, que a prosa aqui com o pretendente é sobre jogo. Sobre o time, né? Também, mas assim, é porque eu tô falando isso brincando, eu não tenho coragem nunca de chegar pro cara e falar, mano, você cuida da minha mãe, por favor, o homem é ela demais, velho. Mas eu tenho que fazer o papel do homem da casa, né, não? Do policial ruim, né? Do policial ruim, porque o policial bom aqui se deixar fala assim, leva pra Grécia, viaja pro mundo. Aí a coisa só assim mesmo? E eu faço logo a amizade, meu filho. Por isso que eu gosto deles. E é isso aí, pessoal. A gente tem que ir devagar, porque hoje em dia, em tempos de golpe, né, na era do golpe, a gente não pode deixar a mamãe por aí. A gente tem que reservar, né, guardar ela debaixo dos meus braços. Obrigada por isso, viu, meu filho? Agora posso contar a segunda parte? Aí agora ela falou assim, então tá, vou pro meio da galera no jogo do Palmeiras e do Galo, na torcida do Galo. Porque, tipo, não é fácil conseguir camarote lá, né, mano? Pra um tanto de gente. E aí eu tô com medo de liberar, de ir lá pra torcida do Galo e ter porradaria, porque no último jogo, vou te contar, Palmeiras e Flamengo... Foi caceta. Foi caceta. A sorte é que Palmeiras e Galo é aliado. É de boa, rapaziada? O que vocês acham? Eu queria conseguir ler tudo ali, ó. É aliado, né? Sim, 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 sim. Aliado, né? Então vai dar de boa, né? Não precisa ter medo. Você vai ir? E vai ser uma aventura foda. Você vai ir? Eu vou. Eu vou ir? Eu também não. Eu nunca fui. Então, se você for, vou ter que te tirar do Corinthians. Coitado. Tem que vir com o mato do Galo. A moça ia ficar tão linda atleticana. Oxe, mas é a mesma cor do Corinthians, não é? Nossa, eu tenho duas blusas ali, se você quiser ir. Eu vou, mas depois você vai no do Corinthians comigo. Não, pera aí. De vestido de Corinthians. Vestido de Corinthians? Como assim? Com a roupa do Corinthians. É verdade. Atleticana. O que tem a ver com o Atlético? Não troca de time, não. Não vem pro Galo, não. Se continua no seu corpo. Não, mas eu posso ter um time em cada estado que eu for. Mas não fica vestido no manto, não. Não faço, não. Por quê? Eu acho que pode. Não pode, não. Não sei. Meu pai, pelo menos, ele torce pra todos os times. Quem ganhar é o time dele. Ah, eu gosto. Eu também vi um tanto de time, mas eu não acho que seria par, não. Ele disse que quem ganhar é o time que ele torceu. Então tá, gente. Um beijo, viu? Eu não acho que ia ser par também, não. Por quê, amor? Ah, porque tipo, não tem como você falar Eu sou Corinthians, coloca a blusa do Galo, coloca a blusa Palmeiras. É meio par. Ah, mas o Ayus, por exemplo, ele usa vários times porque ele acha bonito as roupas do Mily. Então tá, gente. Eu estou. Já saí da conversa. Gostou? Trato feito. Trato feito. Amanhã ele está aí. Thiago, viu? Não, calma aí. O jogo é só semana que vem. Inclusive o Galo joga daqui a pouco. Tem um radinho aqui em casa? Eu aprendi. Vou colocar um radinho aqui daqui a pouco na live. Tem no celular, não tem, não? Tem também. Pode usar Eu poderia Natal eu sou do ABC Aqui eu sou Corinthians Você trouxe pro ABC? Qual que é o maior time do Nordeste? Eu não sei, eu acho que é ABC E América Um dos maiores Os dois maiores Porque faz muito tempo que eu não vou lá Então eu não sei quem é que tá em alta Né gente, tem jeito de Natal aí Na época que você morava lá O ABC e o América tava em alta América e ABC América e ABC Era É gente, quem é de Natal O ABC, cadê amor? Tá muito ligeiro esse negócio aí É porque pelo menos pra mim Aqui tá Sport, Fortaleza, Bahia Não, mas esses são dos outros times Natal, Rio Grande do Norte O maior é ABC e América Não é não? Mais não? Eu não sei não, não sei mais não Sport e ABC Olha Acho que tem as torcidas Ai velho Hoje eu já tirei Ai Tô pesado Pesado Quantos quilos tá pesando? 69, você acredita? Gente... Gente, sabe por que eu tô correndo atrás de meus... Dos meus... Dos meus... Dos meus ganhos? Eu ganhei... Tô com 77 quilos Ô, 74 quilos Olha aqui Pode o... A balança francesa aí ABC Flamengo Pronto Então em São Paulo Eu sou corintiana Que eu sou desde criança Na veia E em BH Eu sou mineiro Atlético Mineiro Galo Eu sou sem uma música Do...